Vamos dar uma olhadinha nos arranjos, nas plantas. Olha como está linda. Iloveira. Está muito linda esse arranjo. Botei em cima de um tronco. Olha como ficou de lindo. Vamos ver este aqui. Tem até uma borboletinha. Tem até uma joaninha. Botei no tronco. Agora, outra com joaninha. Olha aqui que show. E restazinha aqui, menina. E esta. Essa planta aqui, eu esqueci o nome. Mas ela está muito bela. Muito bela. Uma planta de sol e de sombra. Muito bonita. Esta, menina. Olha a enverroguenta. Como está. Olha a orelha meio de burro. Está show. Mas olha a bromélia que eu tenho paixão. Muito linda. E esta galinhazinha aqui. Ah, se eu tivesse um sítio, eu queria uma galinha igual a essa. Está linda. Olha meu like, meninas. Olha que show. Que show. Olha a criação do meu Deus. Olha as cores. E esta aqui, muito show. Projetista maior. É o nosso Deus todo poderoso. Que ele tem nome. Nome próprio. Tem muita coisa para me mostrar. Arrumei essas gavetas. Enchi. Então, tá. Uma boa noite ao Sinésio. Como é que está lindo? Beijo no coração de todos. E dê atenção aos meus likes. Meu comentário e se inscreva. Boa noite, bom dia e boa tarde, meus queridos amigos.